Isso aqui seria um passeio. Eles me solicitaram para fazer o apartamento completo. Esse apartamento aqui tem 130 a 150 metros quadrados. Então ele foi feito no início de 2018, esse projeto 3D. E eles ainda estão vendendo os apartamentos. Eles me disponibilizaram para eu poder mostrar para vocês o que é possível fazer. Então lembrando que isso aqui foi feito em 2018, lá no início. A gente já evoluiu muito de dois anos para cá. E eles me solicitaram que eles queriam 360, uma composição de imagens 360. Então a gente também renderiza imagens em 360 graus. Vamos dizer que o cliente pede, eu quero um vídeo 360 graus. Você pode fazer. Vamos dizer que eles pedem uma imagem 8K gigantesca. Você pode fazer. Vamos dizer que eles pedem um vídeo de dois minutos do empreendimento. Você pode fazer sem ter que recorrer a muito tempo esperando. Tudo isso é possível. Aqui você pode ver a qualidade que ele já apresentava em 2018. Que eu posso passear. Tchau. 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 Tchau.